E aí seu carraio, vambora, vambora, modo fuga, base central, aí vambora, vai lá Figuipi, 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 comecei Figuipi Tem que fugir, tem que fugir, ó a mileninha ali, ó a mileninha levando tiro de mim, ó a mileninha levando tiro de mim, morreu, me morreu Vou fugir, ah mano, vai, vai, fuge, 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 ah moleque, fugi, eu fugi, eu fugi, eu fugi, eu fugi, eu fugi, não mano, na moral, na moral, meu time é sensacional, parabéns time, vocês jogam muito, vocês, eita porra, é um cara que vai querer me catar na faca Não deu tempo, ah mano, manda salve aí pros que me mataram na faca, mas ninguém me matou na faca ainda O, 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 o hardia matou na faca, a milena me matou daí Não é não, milena? Oh, salve pra mim aí, caralho, 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 vai, pô lá Ah, matei na granada ainda, gostou, você gostou, né, você gostou, né, sei que você gostou Você gostou, que o movimento é muito louco Nessa partida eu não tô tão bom não, galera, mas na última partida aí eu fiquei 32 barra 1 Filha da mãe, hard, filha da mãe, devolveu, deu uma facada na... Ah, morreu na facinha Eu deu uma facada nele, eu mandei ele e a daga Corre, corre, mano, eu quero fugir primeiro, eu quero fugir primeiro Ah, moleque Se fudeu Eu falei que ia fugir primeiro, mano Eu queria um pão, ele quer um pão, tá um pão aí Ai, meu Deus Esse, esse é meu pão, esse pão da vida Olha lá, o ar que me matou e eu matei ele Vai, 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 sur... Eita, porra, travei no ar, como assim? Eu travei, mano Eu travei no ar, mano, na moral Eu travei no ar, que zoado Que isso, joão, que isso E morreu Errei Aê, me matou na faca, mano Parabéns, salve, salve Ô, é sim O hard, ô hard, fala alguma coisa no TS, faz favor Mano, o cara tá no TS e não fala Caralho, que coisa Que demência, que demência, larga a mão de ser demente Fala aí, eu mando a salve pra você de novo, velho Sarve, sarve, mano Ser, ser salvado aí Nossa, mano Nossa, velho Ah, matou de novo, mano Ai, caralho, velho Matou de novo, sarve de novo Sarve, sarve Tá difícil, mano O louco Eu não vou ser mestre de fuga dessa vez A última fuga é minha A última fuga é minha Salve, 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 salve Salve, salve Não, se o cara mata gente miada é fácil Eu quero ver matar eu com 200 de HP Caralho, 200 de HP O mais fácil é você matar, ó Ai, cara Matar com 200 de HP é foda, hein, mano Sacanagem Já é sacanagem isso Mas isso aí, mano Salve pra você que matou duas vezes na faca Tem que matar mais, hein Eu indo lá no meio dos caras lá Tipo Ué O cara fugiu aqui como, mano Que isso Ô, produção Vocês não tá cuidando daqui não, produção É, produção Cuida daqui, rapaz Cara é kill Cara é kill Cara é kill Double kill Ô, galera Faz tempo que eu não jogo com essa arma aqui, né A M4 é um diamante Eu comprei ela Aquele dia que eu comprei ela Nunca gravei vídeo Opa Primeira vez que eu tô gravando com ela Ela fica a menininha na remessa Eu acertei a menininha com Com a faquinha de longe Com a faquinha de longe Que faquinha é essa? Ah, que não dá Ué, porque eu não consigo Ah, nossa, tô moscando Eu não tô de vibra, mano Eu tô de mei E morreu Pegou na facosa Ô, mano A mileninha escapou aí Vocês não tá vendo não, velho Cuidado do bomb aqui Do bomb as ideias Cuidado do bomb aí, geral Ô, os caras que agrou Os bitáculos ali Ô, produção Cuida do bomb aí, hein Do bomb Ó, louco Ó, louco O maluco já entrou Deu um tiro na minha olhinha Ah, fugiu ainda Ah, fugiu ainda 9A Que cariça 9A 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 Mano, faz lembro que eu não jogo de 9A, cara Eu quero jogar de 9A Fazer outro vídeo lá dos 9A As escutas do 9A Ah, acatei Achou que ia fugir, né Ah, errei Tirei 97 do bomb Ela achou que ia fugir Mas não fugiu, não Vem, vem Vamo, vamo, vamo Mais um aí Vai, vai Aí, velho Pega aí A predador aí Pra você, velho Ah, mano Aqui até de RPK A gente mata E morre Também De KSG 31 barra 6 Tá ótimo Ah, achei que ele ia morrer na granada Sério Eu achei que ele ia morrer na granada Tirei Ô, time Presta atenção aí Os caras estão fugindo, time Presta atenção aí Vai acabar já dele Ô, time Presta atenção, time Tirei, acorda pra vida Caramba Ó a mileninha vindo por aqui de novo Quer ver, ó Ó, ó, ó lá Ah, ia catar ela de novo, velho Nossa, mano Que isso Ah, kill Kill, 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 kill Kill, kill, kill Olha lá Puxa, é a mileninha Tô lendo lá embaixo Tô lendo lá embaixo Tô lendo lá embaixo Tô lendo lá embaixo Se lascou Se lascou Salve pra todo mundo Que participou dessa sala aí, mano Salve Especialmente, né Pro Ô, ô, Ceph Ô, Rard Aí Ô, Rard Como que é seu nome? Rard 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 Ô, Vazinha Dinheiro Rard Mano, o cara tá no teste E não fala, cara Como que pode isso Que demência, velho Mas salve pra você, Rard Eu não sei se o nome Ele é escravo também Felipe, escravo, 11,0 é foda Mas valeu aí Ô, Rard Você matou eu duas vezes na faca E parabéns, mano Você Parabéns E a mãe do Felipe Não veja esse vídeo Deixa, deixa, deixa Fala aí, o Golias Pra quem que é pra mandar salve lá que cê falou lá, véi? Manda salve pro Jonathan, pro Samurka e peraí, tem mais uma pessoa aqui, deixa eu olhar aqui rapidão, é... É... É bielcf.jefcfal.al É, ele pediu salve também e é só, é... Mas quem pediu salve, só pediu as pessoas, só. Salve pra todo mundo aí. A mileninha quase me matou na vaca. A mileninha quase... É, não, mileninha quase me matou na vaca, mano. Mas salve pra todo mundo aí, galera, que participou do vídeo com a gente aí, vamos pro próximo modo aí, valeu, falou, até o próximo vídeo. Falou, vinheteiro. Falou, até mais. Vai, vai. Falou, vinheteiro, valeu, valeu. É tia, é tia. O cara confirmou agora, véi. É, cê viu, né?